A Pai do Senhor, o povo de Deus, estamos aqui mais um em Chamas para as Nações. E nessa série, Aprendendo com os Erros dos Homens da Bíblia, hoje vamos aprender com os erros de Saúl. Logo depois que Saúl é um ungido rei, Samuel diz para ele assim, Saúl, espera sete dias que eu vou lá sacrificar. E Deus vai atrasar Samuel de propósito. E Saúl está lá esperando e o povo começa a ir embora. E tipo, vem aquela seta, o povo está indo embora, faz alguma coisa, você precisa agir, você precisa tomar uma decisão. Só que Saúl, ele era rei, ele não era sacerdote. E aquela função de sacrifício era do sacerdote. E quando ele acaba de sacrificar, Samuel chega. E Samuel diz, agiste nessa mente. Hoje o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. Quer dizer, não existiria um Davi. Muitas das vezes, Deus está atrasando algo de propósito, para ver qual é a sua atitude, se você sabe esperar. Tem muita gente que por não esperar, pagou preços absurdos e está pagando até hoje. Deus está dizendo, espera. Espera no meu tempo, espera o seu chamado no meu tempo, espera para casar no meu tempo, espera o meu tempo para sair desse emprego, espera o meu tempo para sair dessa cidade. Espere o tempo. Não se mova pela circunstância, nem pela pressão de pessoas, e nem por pressão de espíritos demoníacos. Seja guiado pelo Espírito, independente da circunstância. Espere o tempo de Deus. Saul não esperou e pagou um preço muito alto. Segundo erro que Saul cometeu, ele teve inveja de quem Deus estava levantando. Você não pode ter inveja de quem Deus está levantando. Deus pode estar levantando alguém na sua igreja melhor do que você. Ajude essa pessoa. Deus pode estar levantando alguém melhor do que você no seu trabalho. Ajude essa pessoa. Não lance lanças para matar alguém que Deus está levantando. Porque se Deus está levantando alguém melhor do que eu, certamente essa pessoa vai me ajudar. E Saul não entendeu e ficou com inveja do Davi que Deus estava levantando. E não é tempo de falar mal de Saul. É tempo de levantar os Davi, de ir atrás dos Davi. Então, segundo erro que Saul cometeu, ter inveja de quem Deus estava levantando. Terceiro erro que Saul cometeu. Quando Deus não estava mais falando com ele, Saul foi consultar uma feiticeira, uma piratoniza. Deixa eu te falar uma coisa. Saul estava em pecado. Saul estava errado. Em vez dele se arrepender, pedir perdão a Deus, ele vai consultar alguém porque ele quer que Deus fale de qualquer jeito. Deus não estava falando com visão. Deus não estava falando através de profeta. Então, ele achava que Deus ia falar através de uma feiticeira. Não. Ei, você quer que Deus fale com você? Restaure o seu altar. Peça perdão. Se arrependa. Não adianta você ir atrás de profeta. Não adianta você ir atrás de guru. Não adianta você ir atrás de revelador de sonho. Ei, se tranque no seu quarto. Abra sua Bíblia. Fale com seu pai que está em oculto. E ele te vê em oculto. Se conserta com Deus. E ele vai falar com você. O quarto erro que Saul cometeu. Depois que Davi foge de Saul, ele vai até Abimelec. E lá, Doeg vê Saul conversar com Davi. O sacerdote vai dar os pães da proposição. Vai dar a espada de Golias. E Doeg vai denunciar o sacerdote para Saul. E Saul vai matar todos os sacerdotes. Qual é esse erro que Saul cometeu? Você não pode cometer. Não mate o sacerdote. Não mate o sacerdote que é dentro de você. Não mate o seu sacerdócio. Porque é através do seu sacerdócio que você vai ministrar a Deus. Que você vai servir pessoas. Que você vai ajudar as pessoas. Que você vai reinar sobre território. Se você matar o sacerdócio que é em você. Como que você vai se achegar a Deus? E Saul não se importou com isso. O que importava era o que ele queria. Do jeito que ele queria. Ele não estava mais importando com nada. Apenas com seus desejos. Não mate o sacerdote que há dentro de você. E o último erro que Saul cometeu. É que depois da morte dele. Chega um rapaz e vai dizer para Davi que matou Saul. E Davi vai perguntar assim para ele. De onde és tu? Ele vai dizer. Eu sou a amalequita. E quando Saul deixou os amalequitas vivos. Deus falou. Isso termina com tudo. E uma coisa que eu aprendo. Aquilo que você não mata. Vai te matar. Deus está mandando você matar alguma coisa. Deus está mandando você parar com alguma coisa. Deus está mandando você cortar alguma coisa. Porque aquilo que você não mata. Vai te matar. E vai acabar com você. E ele acaba sendo morto com a própria espada. E esses são os erros que Saul cometeu. Que Deus não quer que a gente cometa. Cometa. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe. Dê o seu joinha. Se inscreva no canal. Toque no sininho. E não se esqueça. Você tem que estar em chamas para as nações. Fique com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus. E até a próxima. Vamos lá.